Goiás fechando a contratação de mais dois jogadores para a Série B, tanto no setor ofensivo, ponta direita do Red Bull Bragantino, quanto também para o meio de campo. Quero falar sobre o Rafael Gava, quais são as suas principais características de jogo e desses dois atletas, quais ou qual chega para ser titular e sendo uma peça importante para o esquema tático do Márcio Zanardi. Acho que dá para completar o meio de campo e no setor ofensivo eu ainda quero ver um jogador mais cascudo, de velocidade pelos lados do campo no Goiás. Mas no vídeo de hoje eu quero comentar sobre as principais características de cada um desses jogadores que estão bem próximos de serem confirmados pelo maior do Centro-Oeste. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações e conferir o recado da GIM TV. Lá você assiste todos os jogos do Goiás na Série B, ao vivo, com excelente qualidade de imagem e também de som, por apenas R$30,00 mensais, vindo pelo link no primeiro comentário fixado. Só chamar no WhatsApp e falar que veio através do YouTube do Goiás. Lá na GIM TV, além de todos os canais esportivos, como o Premiere, ESPN, Sport TV, TNT Sports, você encontra também uma vasta lista de séries, filmes e a programação semanal, onde vai passar cada um dos jogos também no futebol brasileiro e internacional, tendo no mesmo acesso, na mesma conta, dois acessos simultâneos. Então você pode assistir você e uma conta para o seu filho, para a sua esposa, para a sua filha, é só você fazer o cadastro pela GIM TV. É muito simples, é só pegar o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esses dois acertos da diretoria do Goiás para a Série B. O primeiro deles, o atacante Wellington. Ele tem só 23 anos de idade, estava por último no Primavera, clube do interior de São Paulo, inclusive onde o Paulo Baia teve bastante destaque, também na segunda divisão do Paulistão do ano passado. O Wellington marcou quatro gols em 15 jogos, além de duas assistências pelo Primavera, jogador que faz a função de um ponto direita, ponto esquerda, bate bem na bola, tem 1,80m de altura e é canhoto. Perdão, é desto. Ele joga mais pelo lado esquerdo, trazendo essa bola para dentro. Esta informação de procurem, de encaminhamento com a diretoria do Goiás, foi confirmada em primeira mão pelo meu parceiro, o Vitor Pimenta do Mais Goiás. Um abraço para o Pimenta, que garantiu, ainda nesta última segunda-feira, este encaminhamento. Um empréstimo com a diretoria do Goiás até o final da temporada. O Wellington tem contrato longo no Red Bull Bragantino, não consegui confirmar, segundo o site Transfermarkt, não mostra exatamente até quando vai o seu contrato. Mas é sim um vínculo longo, jogador que foi contratado ainda em 2021, após bom destaque pelo Oeste, nesta temporada repassado ao Primavera. Olha, vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Wellington no Campeonato Paulista, da segunda divisão, onde ele marcou quatro gols, mas preenchido pelo lado direito, tá? Diferentemente, por exemplo, do ano passado, onde no ABC ele jogou mais como um ponto esquerdo do que propriamente na direita. É bastante versátil nesse quesito, tá? Um jogador que consegue, sim, ter uma boa velocidade. Até dentro de campo, ele se assemelha ao Alan, tá? Espero que na qualidade não seja a mesma. Mas se você observar a característica, a altura, né? É um ponta-grandalhão, 1,80m. Nos vídeos que eu assisti, o Wellington é canhoto, tá? Mas pelo site aqui que eu acabei de pesquisar no Transfermarkt, mostra que ele é 10. Mas pelo dos lances que eu vi, era um jogador canhoto. Trazendo da direita pra esquerda, geralmente buscando um drible. É bom também, por exemplo, pra puxar contra-ataque. Jogado que consegue colocar aquela bola na frente e sair na correria. Tem passadas largas e, ao mesmo tempo, velocidade. Então, é sim um jogador veloz. Outro atleta nesta característica que também está acertado com o Goiás, é o Romeu Benítez, o paraguaio do Atlético Paranaense. Até o momento, não há assinatura de contrato, mas a tendência é que os dois cheguem na serrinha. Eu fico um pouco preocupado, não em relação ao Hélio. Acho que essa é uma aposta totalmente válida. A questão é se o Goiás depositar toda a esperança das pontas nesses dois jogadores. Acho que estaria, sim, cometendo um equívoco. Pra quem já foi no mercado e trouxe jogadores carimbados numa Série B, como o Messias, também o David Brás, o Regis pro meio de campo, no setor ofensivo com o Thiago Galhar, acharia uma grande besteira da diretoria do Goiás se não contratasse um jogador pelas beiradas. Também experiente, também que conheça a Série B do Brasileirão e, de preferência, que tenha bons números. Até falei do Rossi, jogador que está aí aguardando uma definição, deve-se continuar no Vasco. Seria um jogador desse calibre. Na minha avaliação, pro Goiás está bem servido na ponta direita ou na ponta esquerda, de preferência que fosse nas duas. Mas, pelo menos, um jogador de velocidade pelas beiradas de experiente, o Goiás precisa contratar. Não sei se esse nome é o Hélio. Eu não depositaria toda essa esperança, não. Mas, pra composição do elenco, sendo uma aposta na Série B, show de bola. Acho que dá pra compor o elenco. Jogador revelado nas categorias de base do Corinthians. Não chega a estrear no profissional. Passa também no Oeste. Aí, sim, estreia no profissional em 2019, 2020. E é contratado pelo Red Bull Brasil em 2021. Depois, em definitivo, pelo Red Bull Bragantino. Faz no principal do Red Bull Bragantino. Dez partidas, nenhum gol, nenhuma assistência. Acabou sendo repassado ao ABC na temporada passada, onde marcou dois gols em 24 jogos. Teve uma pequena experiência, né, na Série B do Brasileirão, onde ele disputou 20 partidas, marcou dois gols contra o Guarani e também diante o Havaí. E foi titular, por exemplo, contra o Vila Nova, naquela última rodada. Dos 20 jogos que ele fez na Série B, oito como titular. Um reserva, ok. Mas pra titular, o Goiás precisa de nomes melhores. Tanto do que o Wellington, quanto também do Paraguai e o Benítez. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre mais um jogador que tem um encaminhamento com o Goiás e deve chegar na Serrinha nas próximas horas, que é o meio campista Rafael Gava. 30 anos de idade, confesso pra vocês. Um jogador que eu sempre quis ver vestindo a camisa do Goiás, desde a época de Londrina, enfim. É um cara bem regular para uma realidade de Série B do Brasileirão. Acho, sim, uma excelente contratação. Até porque o Goiás, eu vinha comentando já aqui nos outros vídeos, a necessidade de ter um segundo volante, um jogador do meio de campo, que não fosse um camisa 10, nem um primeiro volante marcador. Já que o Goiás, na minha opinião, está até que bem servido. Nessas duas posições. Agora, aquela região do gramado, onde joga o Juninho, até mesmo o Dieguinho, se for cair pelo meio de campo, o Goiás só tem, por exemplo, o Juninho com qualidade, nesse momento, ainda em transição. Então, Rafael Gava, ele consegue preencher muito bem esta região do gramado. Esta informação de acerto com a diretoria Esmeraldino, de um encaminhamento, foi confirmada ainda ontem pelo Periquito Brizado, também o Globo Esportes, já fez matéria a respeito desse assunto. Há-se o interesse do jogador também em deixar o Havaí. O contrato dele no Havaí vai até dezembro de 2024. É mais um daqueles jogadores que não vive assim, olha, uma fase espetacular. O Rafael Gava não fez uma Série B muito boa no ano passado, né? E assim como todo o elenco do Havaí. Acredito que se ele estivesse em um time que subisse para a Série A, como por exemplo, se o Rafael Gava estivesse no Juventude, é bem provável que nesse ano ele jogasse a Série A. Como o elenco do Havaí não deu certo no ano passado, o jogador também não conseguiu grande destaque. Ainda assim, foi mais titular do que reserva. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Rafael Gava na última Série B pelo Havaí. Teve uma nota média segundo o Soforscore de 6.87. Na temporada passada, somando 31 jogos e duas assistências. Até fiquei assim, revoltado, né? Na época que ele deixou o Cuiabá e foi para o Havaí porque eu já via com um bom nome, tá? Para o Goiás, por exemplo, naquela Série A. Ele até começa o Brasileirão pelo Cuiabá, faz uma partida, acaba se transferindo para o Havaí. Foram 30 jogos na Série B, todos eles como titular, duas assistências, apenas três cartões amarelos. É um jogador que consegue sim dar uma boa dinâmica no meio de campo para a saída de bola, consegue distribuir bem, organizar a casa naquela região da Meiuca. E no Cuiabá, ele tinha uma característica de aparecer bem no comando ofensivo. Eu lembro daquele jogo entre Goiás e Cuiabá, aqui na Serrinha, onde, se eu não estiver enganado, foi o próprio Gava. Aquele jogo que o Goiás ganhou de 1x0, o gol do Pedro Raul em 2022, Rafael Gava era sempre um nome, um elemento surpresa na entrada da grande área para uma finalização de primeira colocada. Isso já deu certo, não só no Cuiabá, mas também vestindo a camisa do Londrina. Ele vai bem entre 2015 a 2017. Lembro da Série B que ele fez pelo Londrina, acho que foi 2016. 45 jogos, 6 gols marcados e 3 assistências. Não é um jogador espetacular, não estamos falando aqui de um cara que vai chegar no Goiás e marcar 10 gols na Série B, não. Mas para essa região do gramado, onde o Goiás tem apenas o Juninho com boa qualidade, para você não ficar dependendo de dois volantes de maior marcação, as características como o Edson, o Marcão e também o Edson, vejo o Rafael Gava como sim, uma boa escolha. Resta agora esta definição, se o Havaí deve ou não liberar o jogador a tempo, já que a janela de transferências se encerra até nesta próxima sexta-feira, mas já há um acerto do jogador com o Goiás. Ele passa também no Passos de Ferreira, clube português na temporada de 2020, a sua única experiência fora do Brasil, jogador revelado nas categorias de base do Guarani e também do Internacional. Passa na Alagiadense, Londrina, Caxias, Brasil de Pelotas e Cuiabá, onde começa, dá esse salto na sua carreira a partir de 2020, onde inclusive ele sobe para a Série A do Brasileiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito desses dois jogadores. Não vejo que nenhum deles serão titulares incontestáveis na Série B. Se Goiás não tivesse o Juninho, eu acho que o Rafael Gava seria um titular sem grandes sustos. Em uma realidade de segunda divisão, acho que os dois irão sim disputar uma vaga ali no meio de campo. Quem sabe até mesmo jogando com o Regis, mais ali pela meia-esquerda, com o Rafael Gava e o Juninho no meio de campo, não seria também nenhum absurdo. Tem que observar um pouco mais, além da teoria, além da parte teórica, a prática, como o técnico Márcio Zanardi pensa e como vai utilizar as peças que estão à disposição nesse cenário de Série B. No enredo geral, eu gosto das duas contratações. Só fico com a puguinha aqui atrás da orelha com o seguinte, espero muito que o Goiás não nos decepcione e traga um ponta, um ponta direita, um ponta esquerda, um velocista experiente, que conheça a Série B, que tenha bons números, jogador caro, não vamos economizar agora não, o time já está bem montado, acho que ainda falta essa peça para dar um ok para o torcedor e também, obviamente, para o Márcio Zanardi fazer o seu papel. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, conferir o nosso canal de cortes, o link da Gintv também para você assistir todos os jogos do Goiás por apenas R$30,00 mensais, sem fidelidade, você pode pagar via Pix, cartão e muito mais, vou deixar as informações logo aqui abaixo no fixado e tem também o vídeo que eu gravei hoje mais cedo, lá na Serrinha, apresentação do novo sócio torcedor, vou deixar esse vídeo completinho aqui também na tela final. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! E aí E aí